Ciclone Ana aproxima-se de algumas províncias moçambicanas. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal. Assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para seu crescimento. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que algumas províncias de Moçambique podem enfrentar no próximo sábado, dia 22 de janeiro, um ciclone de nome Ana e garante que neste momento está a monitorar a evolução. Na origem desse alerta está a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica que pode evoluir para o estado de ciclone tropical sobre a costa. Na origem deste fenômeno estão as águas quentes que acontecem nesta altura do ano no Oceano Índico. Entretanto, o mau tempo que tem vindo assolar a zona norte de Moçambique, mais concretamente em Namapa, no distrito de Herat, na província de Nampula, que já destruíram cerca de 300 residências fazendo vários feridos. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.